Olá meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. A gente está deixando o link dessa Smart TV aí na descrição, os preços mais baratinhos do Brasil. Esse é um modelo que vem fazendo bastante sucesso, por ser uma Smart TV custo-benefício, já de tela plana, bordas mais finas, um visual mais moderno. E você pode deixá-la tanto em cima de um rack, como também fixar naqueles suportes de parede universal. Tá, o link de referência dela está aí na descrição, são os preços mais baratinhos. Acessa, dá uma conferida, vê todos os detalhes. Se você garantir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal e contar para a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo. Essa Smart TV LED tem 43 polegadas, faz parte da linha Thank You Eye. É um modelo Full HD e ela tem nada menos do que três entradas HDMI, pessoal. Isso é muito bom, porque se você quiser deixar conectado a sua TV a cabo, você coloca em uma porta HDMI. A outra, você pode conectar um videogame, é uma Smart TV muito legal para quem gosta de jogar. Então, se você tem os novos videogames aí, PS5, PS4, os Xbox e tudo mais. Até Playstation 3, né, dá para utilizar sem problema nenhum, conectando na HDMI. E a terceira, a porta HDMI, você pode conectar um notebook ou pode conectar um sistema de câmeras de monitoramento, coisa do tipo. E aí você, através do controle, vai trocando para poder trazer a imagem que você quer, né. Não precisa ficar toda hora tirando e colocando o cabo atrás da Smart TV. A gente sabe que esse é um dos fatores que mais influencia para a quebra de Smart TV, né. O pessoal botando e colocando o cabo na parte de trás da Smart TV. Então, isso acaba sendo bem interessante. Galera, para quem está buscando custo-benefício, não quer gastar muito, mas quer uma boa Smart TV de 43 polegadas. Esse modelo da LG aqui é bem, bem bacana. Até por isso que eu quis trazer um vídeo aqui no canal, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, né. O link está aí na descrição. Acessa, dá uma conferida, vê todos os detalhes. São os preços mais baratinhos do Brasil que nós conseguimos encontrar para esse modelo. Então, só dá uma conferida aí nos primeiros links, tá bom. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.